O Teu sacrifício na cruz E a Tua entrega por mim São a maior prova de amor Que o universo já viu A Tua promessa de um consolador Além da esperança de um novo lar Me fazem dizer Me fazem cantar Me fazem saber Que só Tu és Digno 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 de meu louvor Digno 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 de meu louvor O Teu sacrifício na cruz Digno de meu louvor 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 A Tua promessa de um consolador Além da esperança de um novo lar Me fazem dizer, me fazem cantar Me fazem saber que só Tu és Digno, digno, digno de meu louvor 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 Obrigado.